E a Operação Presságio tem um novo capítulo, dessa vez no Tribunal de Contas do Estado. Auditores do TCE confirmaram parte das irregularidades investigadas pela polícia. Ou seja, servidores públicos e ex-secretários estão sendo responsabilizados pelo órgão de controle das contas públicas. O Paulo Miller está de volta ao vivo com detalhes do caso. Bem-vindo de volta, Paulo. É isso aí, Lucas. No dia 28 de julho, o Tribunal de Contas do Estado já havia feito uma reunião plena, que eles chamam, para poder analisar as conclusões dos auditores nas contas públicas aqui de Florianópolis relativas a toda essa questão da Operação Presságio, envolvendo organizações sociais que recebiam dinheiro da Prefeitura de Florianópolis para executar projetos culturais e esportivos aqui na capital catarinense. Esses projetos foram alvos da Operação Presságio, que começou investigando lá em 2021 a questão de crime ambiental envolvendo o lixo de Florianópolis e depois se estendeu para a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte aqui de Florianópolis. E aí, deu tudo isso que a gente está falando já faz algum tempo, desde janeiro, quando estourou a Operação Presságio. Então, os auditores do Tribunal de Contas do Estado concluíram que houve, sim, irregularidades em prestação de contas desses projetos de parte, desses projetos culturais e esportivos. Houve problemas na fiscalização desses contratos e aí determinou, a decisão saiu agora no começo dessa semana, determinou uma série de medidas, inclusive, vários servidores públicos e secretários estão nesse documento do Tribunal de Contas do Estado e precisam agora se explicar e podem, inclusive, receberem multas, que é o que está no documento. A gente da NDTV, o nosso jornalismo, teve acesso a esse documento, a essa análise, o resultado final dessa análise do Tribunal de Contas do Estado. A gente vai colocar um trecho aí na tela para dividir com vocês o que o TCE determinou. Olha só, o pleito determina cautelarmente a Prefeitura de Florianópolis que abstenha-se de repassar valores para pessoas jurídicas e físicas que se encontrem inadimplentes com a obrigação de prestar contas de recursos públicos que tenham recebido do município, ou seja, da Prefeitura de Florianópolis. Em casos excepcionais, notadamente vinculados à prestação de serviços essenciais, os repasses sejam devidamente fundamentados com parecer técnico e jurídico acompanhados das providências pertinentes. O documento é bastante extenso, a gente só fez esses dois destaques ali, mas nós conversamos também, a nossa equipe do jornalismo da NDTV, com uma auditora fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado que explicou um pouco mais sobre essas irregularidades que foram constatadas agora, além do que a polícia já vinha apontando, pelo Tribunal de Contas do Estado. Vamos ouvir. A gente tem irregularidades sobre a forma de escolha, como a Fundação escolhia essas entidades, tem irregularidades sobre como que a Fundação analisava a capacidade técnica e as propostas apresentadas por essas entidades para a execução de políticas públicas, também sobre o monitoramento e acompanhamento dessas parcerias, porque não basta o Poder Público repassar o recurso, o Poder Público tem que acompanhar. O Poder Público tem a obrigação de fiscalizar esses contratos e também de cobrar a prestação de contas dessas organizações sociais que recebem, afinal, dinheiro público. No documento, todos os citados no documento do TCE, como eu falei, tem um prazo para se manifestar e caso não se manifestarem, tem multas aplicadas. As multas variam, tá, gente, de acordo com cada irregularidade que o Tribunal de Contas do Estado encontrou. Então, são servidores públicos, ex-secretários, pessoal que estava nas comissões responsáveis pela escolha dos projetos também. Então, tem multas ali de R$ 1.990,00, multas de R$ 15.000,00, então varia muito o valor dessas multas. Mas, entre os gestores públicos que estão sendo citados ali, estão os ex-secretários municipais de Esporte, Cultura e Turismo aqui de Florianópolis, o Ed Pereira, que foi preso na Operação Presságio, e o Douglas Pires Forte Camp, que também ocupou a pasta, o ex-secretário, o ex-superintendente, perdão, municipal de Esportes, o Maicon Casimiro Oliveira, e o ex-controlador-geral do município de Florianópolis, Oswaldo Ricardo da Silva. Nós tentamos contatos com esses citados que nós já estamos falando aqui, e as outras pessoas também que estão lá no documento TCE, mas a gente só conseguiu contato, até o momento, com o advogado do ex-secretário, o Ed Pereira, o Ed Pereira, que foi preso em maio na segunda fase da Operação Presságio. A defesa de Ed Pereira disse que ainda não teve conhecimento desse documento do Tribunal de Contas do Estado. Já a Prefeitura de Florianópolis informou, em nota, o seguinte, que trabalha em conjunto com os órgãos investigados para ajudar nos esclarecimentos e que já havia suspendido repasse aos projetos desde outubro de 2023, depois de uma auditoria interna da Controladoria-Geral do município e que, além disso, desde o ano passado até agora, foram tomadas medidas e contas especiais, abertas contas especiais pela Controladoria sobre prestações de contas pendentes de entrega. Então, é essa situação, mas um desdobramento da Operação Presságio. Operação, só recordando rapidamente, a investigação começou lá em 2021 com a questão da contratação de uma empresa emergencial para coleta de lixo durante a greve da Concap em janeiro de 2021, empresa que teria anunciado vagas para Florianópolis em dezembro, um mês antes da greve ser deflagrada aqui, ou seja, antes da greve a empresa estava anunciando vagas para Florianópolis, o que levantou a suspeita de direcionamento e favorecimento dessa empresa Amazon Forte. E aí foi usada a passarela do Samba Nego Querido como estação de transbordo do lixo. Então, começou com uma denúncia de crime ambiental, depois por essa suspeita de favorecimento nessa contratação da empresa, e aí se desmembrou para a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte de Florianópolis, onde se descobriu várias irregularidades em repasses a organizações sociais responsáveis pela execução de projetos culturais e esportivos aqui em Florianópolis, dinheiro que estava sendo desviado e, de acordo com as investigações da Polícia Civil, estavam enriquecendo de forma ilícita as pessoas envolvidas. Lembrando que a primeira fase da Operação Presságio foi deflagrada no dia 18 de janeiro desse ano. Logo em seguida, houve uma segunda fase lá em 29 de maio, onde foram presas quatro pessoas, entre elas o ex-secretário Edio Pereira. As quatro pessoas seguem presas no complexo penitenciário aqui de Florianópolis. E, recentemente, agora em julho, houve a deflagração da terceira fase. Todas elas têm relação direta com os mesmos crimes. Peculato, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público e também irregularidades nesses projetos sociais. Volto com vocês no estúdio.